E aí, olha como eu tô voando Imagina se eu parasse só porque eu sei rei da puta que brinca a minha mente Se hoje eu tô no topo é porque no meu passado eu lutei pra tá na frente Falando que eu também não sei com um objetivo e fica rico de repente Se os caras falam muito mano, passa sua visão, tô cizando a nossa frente Olhado de pessoa, sentimento muito fácil, sei que vocês estão no fim Vigioso fala muito, fala que eu sou um ambicídio, eu ainda sei que não pode A culpa não é minha, o neguinho da favela agora tá comprando os kits E agora eu tô trajado de lacoche Mundo era melhor quando eu apenas era um grande astronauta De bike na rua achando que eu era o herói da quebrada Perdiu no topo correndo atrás de umas pipa voada Agora não volto mais não Água de bandido não é royal, saludo Ferro que eu mando é tomando o cu Como a chuta tela da cor mágica Agora minha família conta nota azul Morar no condomínio lá na zona sul Andar de uma época tipo Robin U Querem colar comigo porque eu tô de outro flu E as amizade falsa matei o flu Olha pra mim, tô voando mais alto Olha pra mim, tô voando mais alto